Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima segunda-feira, eu declaro que hoje seja uma segunda-feira extraordinária, não só uma segunda-feira, mas que seja uma semana maravilhosa, uma semana poderosa na vida de cada um de vocês. Muito obrigado por estar comigo nesse momento de oração e, como sempre, eu peço, deixe o seu nome, seu pedido de oração e estamos sempre em concordância com vocês, declarando, profetizando a materialização das necessidades, a materialização das vitórias, a materialização dos milagres que cada um tem apresentado aqui. Temos orado mesmo, viu? E, como sempre, se você não se inscreveu no canal da Bispa, se inscreva no canal da Bispa, é sempre muito importante para que você esteja recebendo continuamente as mensagens que são postadas continuamente, ricas demais, tenho certeza que vai contribuir demais para o teu crescimento, para o teu avanço, para o teu progresso. Hoje eu tenho uma mensagem poderosa antes da gente orar, daqui a pouco vamos fazer uma oração poderosa e eu quero que você, você vai me acompanhar nessa mensagem de hoje, eu não consigo concluí-la hoje, mas nós vamos até um ponto e amanhã eu concluo essa mensagem com vocês, tá? Mas, importantíssima! Nós sempre oramos e falamos nesse momento de oração que é necessário que haja uma diferença. A proteção de Deus é a grande diferença na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa. O grande diferencial é a benção de Deus, a proteção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, acompanhe comigo aqui em Gênesis 26 que diz assim, ó, houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Amimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Olha como Deus dá uma boa direção e quando nós seguimos a boa direção que Deus dá, tudo dá certo. Assim, Isaac ficou em Gerar. Versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra. Você prestou atenção como nós começamos a leitura? Houve fome, havia fome na terra. Mas o Senhor aparece a Isaac e dá a direção a ele. Não, não desça ao Egito. Permaneça na terra que eu lhe indicar. Porque lugar bom é onde Deus está. Lugar que dá certo é onde a benção de Deus está. E ele obedeceu, ele creu e ficou aonde Deus deu a direção a ele. E semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano cem medidas. Ou seja, cem vezes mais. Por que o Senhor o abençoava? Cem vezes. Já parou para pensar o que é a pessoa colher cem vezes mais? A multiplicação ser de cem vezes mais em um único ano? Por que? O Senhor o abençoava. Aí o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Olha que resultado extraordinário. O bom direcionamento, a benção, quando Deus dá uma direção à pessoa, a pessoa segue essa direção. A benção de Deus, ela acompanha a vida dessa pessoa. E a pessoa, tudo que a pessoa faz na boa direção que Deus deu a ela, dá certo. Ainda que tenha tudo para dar errado, dá certo. Ainda que tenha tudo para não acontecer, acontece. Por que? Você viu? Houve fome. Havia fome. Então, as pessoas lançavam suas sementes, mas não colhiam. Isaac lançou a sua semente e colheu e colheu de forma surpreendente, de forma extraordinária. Por que? Você ouviu comigo. Porque o Senhor o abençoava. Eu quero abençoar a tua vida e declarar. Aonde muita gente tem semeado, você vai semear. O que muita gente não tem colhido, você vai colher. O que não tem dado muito certo, ou que não tem dado certo para muitos, vai dar certo para você. O que não tem acontecido na vida da maioria, vai acontecer na sua. Os resultados que muitos não têm alcançado, você vai alcançar. Creia nisso. Eu quero orar com você, eu vou orar, mas nós vamos concluir esse raciocínio amanhã. Na oração de amanhã, nós vamos concluir isso. Por causa dessa palavra aqui, os filisteus o invejavam. Então, você vai me acompanhar amanhã, porque eu quero falar sobre isso. Sobre a inveja dos filisteus e o que aconteceu aqui após esse sentimento de inveja. Prepare-se para o momento da oração. Ore comigo. Ó santo e poderoso Deus de Israel, Senhor, nós entramos na tua presença. Primeiramente, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade tão incrível que o Senhor nos concede. Sabemos que um momento como esse pode definir muitas coisas, pode definir tudo o que precisamos. Eu quero orar com essa pessoa, Senhor. Assim como nós meditamos agora, havia fome na terra, havia escassez. Mas o Senhor deu uma boa direção a Isaac e ele obedeceu e semeou naquela terra. Naquele mesmo ano, ele colheu cem vezes mais. E o texto diz porque o Senhor o abençoava. Então, nós entendemos que quando o Senhor abençoa a vida de uma pessoa, quando o Senhor abençoa o trabalho, a obra das mãos, os negócios, quando o Senhor abençoa uma pessoa, há uma diferença na vida dela. Então, que haja uma diferença na vida dessa pessoa que ora comigo agora. Abençoe essa pessoa. Abençoe a casa, a família, o casamento. Abençoe os negócios, abençoe a empresa, a vida financeira. Ó meu Deus, ainda que tenha tudo para dar errado, que dê certo. Que ainda, onde muitos não têm colhido, que ela colha. E colha de forma surpreendente, poderosa, milagrosa e sobrenatural. Passa do teu sangue, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa. Passa do teu sangue, do alto da cabeça. Ó meu Deus, a planta sobre os olhos, ouvidos, boca, coração. Sobre a casa, sobre a família, sobre a empresa, sobre os negócios. Que haja uma diferença. Que a tua proteção esteja sobre a vida dela. Que a tua bênção seja derramada sobre a vida, sobre a obra das mãos, sobre tudo que pertence a ela. Eu concordo com as vitórias de cada um que oram comigo agora. Eu concordo com cada pedido de oração. Eu declaro, ó meu Deus, o milagre na vida de cada uma delas nesse momento. Eu profetizo tudo mudado, tudo revertido, tudo transformado em o teu nome. É o que eu profetizo. Abençoe o nosso país. Abençoe a nossa nação. Abençoe os nossos governantes. Abençoe a nossa igreja. Abençoe a igreja em todo o mundo. Abençoe todos aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, que oram comigo nesse momento. É o que eu declaro. É o que eu profetizo. E desde já lhe agradeço. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Diga aí, eu creio e eu tomo posse. Porque assim será. Em nome de Jesus. Acompanhe comigo amanhã a oração que eu vou concluir essa mensagem. E o que fazer com esse sentimento de inveja? Qual atitude devemos ter? Temos como impedir isso? Não, não temos. Mas o que podemos fazer? Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.